Os gatos já estão prontos para a batalha, cinza tenta fugir, mas gato amarelo aplica o voo da perereca mutante e impede a fuga, surge um terceiro gato, amarelo surpreende com uma voadora assaltitante e os dois se embolam no chão, amarelo sem piedade aplica uma chave de pescoço giratória, chega um quarto gato puta que o pariu passou um cachorro medroso voando. Os gatos dão uma olhada sem entender nada e desistem da luta. Próxima batalha, demônio eixo caveirinha já tomou conta do corpo dos lutadores, gato rajado inicia com o pulo lendário do javali saltitante, os dois rolam pelo chão, gato rajado domina a luta e aplica o abraço da sucuri sanguessuga e sente o gosto do sangue do gato cinza, com muita raiva gato rajado aplica uma mordida dinossáurica e finaliza a luta. Terceira luta, os gatos começam se encarando e branco aplica o golpe do gato matrix assassino, incrível confira comigo no replay. Caralho os dois estão possuídos por demônios raivosos e assassinos, eles se debatem descontrolados de igual pra igual, gato branco está em forma e aplica um pulo da largatixa triplo carpado e leva seu adversário ao chão novamente, cinza fica por cima e aplica várias mordidas demoníacas. Os dois já estão cansando mas não desistem, que luta incrível, eles mostram que ainda tem forças e continuam batalhado, pausa para sentir o gosto dos adversários, branco sem piedade aplica o pulo do gato suicida, mas cinza desvia, confira o replay, repare que com uma cama de gato cinza desvia lindamente. Gato branco não dá descanso e aplica uma cambalhota frontal, os dois se encaram com muita raiva e branco aplica um abraço do urso capiroto e fim de luta, gato com branco foi o vencedor. Quarta batalha começa insana, gato branco aplica o pulo da barata voadora, eles batalham e aplicam zunhadas mega mortíferas e o algodão doce voa, gato amarelo tenta fugir, mas branco consegue impedir com o bote da serpente macaco, eles se abraçam e lutam com muita força, quem vencer a luta será o dono do território e de todas as pepecas felinas que aparecer por ali. Então eles vão dar o seu máximo, gato amarelo tenta machucar seu adversário com várias zunhadas no bucho mas não adianta, branco crava sua garra no pescoço de amarelo para finalizar a batalha, eles se encaram mas gato branco venceu e conquistou o seu território. Próxima luta, gato amarelo claro inicia com um puro subzero lateral, eles se esfregam no asfalto e amarelo escuro mostra seu estilo de luta do grilo saiyajin, amarelo claro interrompe com uma zunhada tafarel. Claro sem perder tempo acerta o golpe mortal pra frente do guaxinim karatê e aplica várias mordidas em seu adversário, ele está querendo acabar com a luta e conquistar seu território, escuro tenta se defender dando várias zunhadas no peito de claro mas não adianta, claro fica por cima e tem chance de acabar com a luta e ele aplica uma mordida no cu de seu inimigo que tenta fugir mas ele não deixa eu encurrá-la na parede. Escuro só está pensando em fugir, mas gato claro está possuído por um demônio assassino e não deixa aplicando golpe garras do capiroto dragão, ele segue ganhando a luta e escuro não consegue atingir seu adversário e tenta fugir novamente sem sucesso, gato claro atinge debaixo do carro e vence a batalha. Agora apresento a vocês o meu gato Pikachu cachorreira, ele é moleque doido, não tem medo de nada, se liga. Puta que o pariu, esse é o golpe lendário do Kung Fu gato de Pegasus, ele é foda patas com o seu golpe e atingiu os dois cachorros, double kill. Double kill Vem lá!